Foi dar um estatuto jurídico dentro do Vaticano. E ele lutou desde a fundação em 1928, morreu sem ver a definitividade da formulação jurídica canônica, mas em 1982 nós tivemos a prelasia. É uma prelasia pessoal universal em todo o mundo. Vale dizer, naquilo que diz respeito à formação própria da santificação, do trabalho ordinário, de filiação divina, nós estamos sujeitos ao prelado. Em todos os outros aspectos, e o prelado está sujeito ao Papa, em todos os outros aspectos nós estamos a serviço das nossas dioceses, colaborando, contribuindo com os párogos. Vale dizer, nós somos uma entidade dentro da igreja para colaborar com a igreja e eu diria mesmo inspirador do Conselho Vaticano II. Porque quando o fundador da obra, em 1928, gostou que o leigo tem um papel dentro da igreja, naquele momento, passavam, consideravam isso absolutamente quase herético. Veio o Conselho Vaticano II na Gaudetix Pesce e mostraram que o leigo tem importância. E quando foi, no Conselho Vaticano II, definido que o leigo tem um papel importante dentro da igreja, o fundador foi considerado por todos aqueles que participavam como um precursor dessas ideias de participação. E a prelazia pessoal? A prelazia pessoal é um instituto novo, que veio com o código canônico a partir do Conselho Vaticano II, que me parece a única prelazia existente por enquanto, com essa característica de prelazia pessoal, e cuja função é fundamentalmente a de formar. E sobre os sacerdotes que orientam, há dois tipos de sacerdotes. Os sacerdotes que estão encardinados e os sacerdotes que têm vocação para a obra, mas cuja função é trabalhar na sua diocese. Podem ser adiscritos e podem ser supernumerários. Esses sacerdotes adiscritos, os supernumerários, são sacerdotes que estão subordinados ao bispo e, na prática, só recebem a formação da ordem, do opus lei. Mas, na verdade, estão à disposição e a sua vocação profissional é ser o melhor sacerdote que pode dentro da obra, dentro da diocese. E um último aspecto, só os sacerdotes seculares, porque o respeito do fundador da obra por todas as ordens religiosas era de tal ordem que nunca quis interferir no carisma próprio das outras ordens, dos rejuítas, dos franciscanos, de todas as ordens religiosas, porque entendia que elas tinham que seguir o seu fundador. Sacerdote secular, não. A sua função é servir a igreja, não está vinculada a ordem nenhum, então só podem ser sacerdotes do opus dei, não encardinados, porque os 1900 são aqueles que estão dentro da obra para dar assistência específica àqueles que frequentam a obra. Esses outros são sacerdotes seculares. Dessa forma, como os senhores telespectadores estão vendo, estamos aqui com numerários auxiliares, com cooperadores de outras religiões, com supernumerários, A obra é uma grande família, é uma grande família espalhada por todo o mundo. Somos apenas 85 mil membros, mas temos milhões e milhões de cooperadores. Por isso, no dia em que foi canonizado São José Maria de Escrevar, o Papa João Paulo II, porque as terras do Vaticano eram insuficientes, teve que pedir emprestado o território italiano para que pudesse receber todos os peregrinos que foram para a canonização de São José Maria de Escrevar, que fez efetivamente, fundou uma obra de Deus para santificar o trabalho, santificar o trabalho ordinário, santificar-se com o trabalho ordinário e santificar os outros com o trabalho ordinário. Cristina. Eu gostaria de agradecer a presença de todos os participantes dessa tão agradável conversa. Doutor Inves, Cristina, Marcelo, Eduardo, Alain, Nazaré, Flávio. E se você quer conhecer mais sobre o Opus Dei, sobre os escritos do seu fundador, São José Maria Escrevar, há tantos livros, Caminho, Sulco, Forja, Amigos de Deus, que você pode ver aí no vídeo. E, além disso, entre no site www.opusdei.org.br. E muito obrigada pela sua companhia também. Há algo, santo, divino, escondido nas situações mais comuns que toca a cada um de vocês descobrir. Há algo, santo, divino, escondido nas situações mais comuns que toca a cada um de vocês. Há algo, santo, divino, escondido nas situações mais comuns que toca a cada um de vocês. Obrigada. 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 Que você não quer dizer o que você faz? Você tem que ter alguma blessura? Bem, o que você passa? Vai. Vem, tu? Tu? Então, todos os dias. Vamos. Vamos mudar de risco. Vamos? Vamos, deixa-me subir lá um abraço. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não.